Você achou sacanagem dele? Ele ter vindo pro carnaval depois, ter dado entrevista pro Bem Amigos. Você achou que teve maldade ali? Pô, veio pra expor a gente. Falando a verdade. Não, eu vou falar. Eu acho que eu conheço muito o Jorge. Mais do que a maioria aqui no Brasil. Tem uns conversas afiadas que acho que conheço ele. Que conhece ele, né? E eu conheço bem. Eu acho que o Jorge não veio com esse veneno todo. Mas ele poderia ter evitado tudo isso. Evitado tudo isso. Ele poderia e deveria ter evitado tudo isso aí. Porque quando ele vem e faz a movimentação que ele faz, segundo ele, ele diz que não quis passar as informações, chamaram ele lá pra um jantar e no jantar ele tava com a guarda baixa, segundo ele. E aí disse algumas coisas. Mas assim, eu acho que ele errou. Eu acho que ele poderia ter evitado. Mas não muda nada. Eu só não estive com ele. Eu, como vice-presidente, sequer passei uma mensagem pra ele quando ele tava aqui. Sequer falei com ele no telefone. E não falei com ele porque eu tinha um técnico. Na época em que a gente já tava tendo problemas seríssimos, eu só ia gravar o que aconteceu. Depois, quando eu fiquei, a gente contratou um outro técnico. E ele já estava em outro lugar. Já falei com ele várias vezes enquanto ele tá lá no... Tá com os turcos lá. Ah, você fala com ele hoje? De vez em quando falo. E é verdade que ele tá querendo levar o Gabigol? Mas levar o Gabigol como? Isso é uma piada. Isso é uma piada. A multa do Gabigol é 35 milhões de euros. 33 milhões de euros. A parte do Flamengo à vista. A maneira dele levar o Gabigol hoje é essa. E essa aí não é a maneira que os turcos podem fazer. É a maneira que qualquer clube no mundo pode fazer. Se o Fenerbahçe botar 33 milhões de euros, ele leva? Sim, porque é contratual. Mas eu tenho certeza que o Gabriel não irá pra lá. Então não adianta. Porque mesmo quando você exerce a multa recisória, você tem que ter um contrato com o clube. Não adianta exercer e não ter... Isso é piada. Isso é piada. Saiu na mídia turca. Você viu, né? Sim, mas vamos falar de coisa séria. Eu tô querendo falar de coisa séria. Ué, mas eu vou perguntar. Eu vou sempre perguntar. Você me conhece, pô? Sim. É só ir na mídia turca que o Gabigol interessa ao Fenerbahçe. Que o Fenerbahçe pode pagar 33 milhões de euros no cara. Eu tenho que perguntar. Tá bom, vai pagar 33 lá pro Flamengo. E como é que vai levar ele? Quero ver ele indo pra lá. Você acha que o Gabigol prefere muito mais ficar no Flamengo? Prefere em qualquer lugar, menos lá, pô. Entendeu? Não menos lá. Ele teria outras opções. Sei lá, o Gabigol acho que é um jogador hoje. Acho, não tenho certeza de Europa. Acho que o sonho do Gabriel poderia ser jogar uma Premier League. Entendeu? Poderia ser, não. Você conhece o Gabigol. Então, é jogar uma Premier League. Não, não. Os sonhos e os teus desejos na vida, eles mudam. Mudam com o passar do tempo. Mudam ou por uma determinada situação. Então, eu acho que o Gabriel sair do Flamengo. Isso aí é uma intuição minha. Eu acho que se ele sair do Flamengo, ele vai pra Europa. Não vai. Não que a Turquia... Não seja, mas quando eu falo Europa, seria ali... Grandes ligas. Nas duas maiores ligas ali, que eu acho que ele estaria mais à vontade, entendeu? Brás, teve essa notícia do Gabigol e o Pedro tá na seleção brasileira. O Pedro tá num momento mágico. O Pedro pode ir pra Copa do Mundo. Dá medo. A mãe dele não tá triste agora, não. Não tá triste agora. Isso eu tenho que perguntar pro jornalista, pra um monte de cara que falou um monte de besteira. Assim, o Pedro é um cara sensacional. É um cara... É um cara... Sério mesmo. É um cara que não reclama de nada. É um cara primeiro a treinar, último. Primeiro a chegar, último a ir embora. Tá passando por um momento mágico. Agora, não é nenhuma novidade pra gente... É... Esse momento técnico, tático do Pedro. Tanto que não é que a gente teve o peito. Tinha que ter peito também. De ir lá e contratar ele por 12 milhões de euros. E a gente ouviu um monte de coisa. É muito caro. Tem outra opção. Comprar dois de seis. Você ajusta o time. A gente sempre acreditou nesse jogador. A gente sempre acreditou quando ele não estava nem aonde a gente comprou ele. Quando ele estava no Fluminense, a gente já queria contratar ele. A gente sabia que o Fluminense não venderia pro Flamengo. Tem os motivos dele. Eu respeito isso. Quando foi pro Fiorentina. Passou ali seis meses. A gente foi e entrou. A gente conseguiu trazer ele. Então, a gente... O Pedro não é amor de primeira vista, não. O Pedro, quando ele estava no Fluminense, quando ele saiu, a gente sempre quis contratar ele. Graças a Deus, ele está muito bem. E o Archo. Falei isso. Eu falei isso antes dele ser convocado. Com o aumento do número de jogadores de convocação. Que aumentaram... 23 para 26. 23 para 26. São três jogadores a mais. Com uma característica dele de mudança tática dentro de um jogo. Ou mudança tática para um jogo. Eu acho que ele estará dentro da Copa do Mundo. Acho de fato. Tomara que esteja. Quando a gente contrata um jogador, Tiago. A gente sempre torce para ele ser convocado. Quando a gente contrata um jogador... Até porque valoriza, né, Brás? Sim, não é só pela valorização, não, cara. Pelo cara mesmo. Pelo cara. Pela parte humana também. Vou te dar um exemplo. Quando a gente contratou a Rascaeta... O Isla. Vou falar do Isla. Ele estava na seleção chilena. Depois ele foi convocado de novo. Então a gente torce sempre. O dirigente sempre torce para o jogador. E o único lugar no mundo que dirigente fecha a cara quando o jogador é convocado é no Brasil. Todo lugar do mundo... Porque o nosso calendário é errado. Porque ela para, aqui não, né? É isso. É isso que eu ia falar. Todo lugar do mundo... Todo lugar do mundo. O dirigente torce para que, por exemplo, ele contrate um jogador que nunca foi contratado e passe a ser contratado. Passe a ser convocado. Beleza. Você contrata um jogador que já está sendo convocado, que é sempre convocado. Tu contrata ele, torce para ele continuar nesse caminho. Aqui, você fica rezando para não ter um jogo forte naquele dia. É isso aí. Você como dirigente e também o Rodolfo Landim como presidente, você ficou puto com aquela insistência do Palmeiras no Pedro? Não. Não, porque eu canso de fazer isso aí. É normal. É do mercado. Eu acho que é do processo. Eu não fico puto, não fico... Não é nenhum assinte. Vai falar que eu gosto, que eu gostei, é uma coisa. Achar que não é um assinte. Eles têm o direito de fazer, vocês têm o direito de negar. Sim, sim. É isso. Vai ser difícil o João Gomes continuar no Flamengo, Braz? Porque a gente vê aí Liverpool interessado, Real Madrid interessado. O Flamengo acabou de renovar... Ah, mas aí você está falando com o malandro também da bola. Aí não. O clube renova também até para depois poder vender mais caro. Eu não estou falando que foi por isso. Mas a gente sabe, quando você renova também você aumenta o valor da multa. O que eu digo é que são clubes gigantes. É Real Madrid e Liverpool. Mas deixa eu fazer uma... O Flamengo... Eu sofri muita crítica que a gente demorou demais nessa renovação. Porque achavam que a gente tinha que ter... Que valorizar o moleque. Que valorizar o moleque. Como? A operação sempre esteve na mão do Flamengo. Eu, contratualmente, eu nunca me preocupei com isso. A gente se preocupava em quê? Em dar um reconhecimento para o jogador. Um reconhecimento não em função do medo contratual. Que a gente ainda tinha três anos. E a gente foi ponderando daqui, foi ponderando dali. O que também a gente precisava tomar alguns cuidados. E aconteceu da melhor forma possível. O garoto assinou cinco anos de contrato. Teve o reconhecimento dele esportivo. E não mudou em nada. Não ficou chateado em nada. A minha relação é muito boa. A minha relação é muito boa com o João. Agora, uma proposta do exterior, ela não está sobre o meu processo decisório. Não está sobre o processo decisório do presidente Rodolfo Landim. Se for verdade que tem um Liverpool, um... Real Madrid. Real Madrid ou qualquer... Que bom que tenha. É sinal de que o Flamengo tem um grande ativo. É sinal de que o Flamengo fez o certo em renovar. Mesmo um pouco sendo mais duro por cinco anos. É sinal de que o Flamengo fez as coisas certas. E que pode ganhar ainda mais dinheiro com o jovem, como fez com o Paquetá. Vinícius Júnior. Olha só, nesse momento a gente está preocupado em ganhar com o João Gomes o lado esportivo. A gente tem duas decisões aí importantíssimas e tem um campeonato de ponto corrido que a gente ainda não entregou. Então, o que eu posso falar é que a nossa preocupação hoje é com a parte esportiva. Até porque ganhando, o garoto vai ficar aqui achando, entendendo que pode ficar mais tempo ainda. De repente ele entende que um processo natural de ir para a Europa, ele pode ser postergado. Com o Neymar foi assim, pelo amor de Deus, não estou comparando não. Claro. Pelo amor de Deus, não, é só para deixar o negócio. Com o Neymar foi assim, ele foi postergado ao máximo. E depois o Santi ganhou o dinheiro lá que tinha que ganhar. Enfim. Mas isso tem que passar também pela vontade do jogador e do empresário. Se não acham que todo mundo que conversa com o Flamengo tem aurel, né? E só o dirigente tem o tridente, que é o diabo. Então, não é assim. Quando você, em várias decisões que você tem que tomar, a decisão do empresário, a decisão do jogador, ela também é importante no processo decisório final de todos. Então, assim, o que eu quero é continuar com o João Gomes e nem pensar desse assunto, porque a janela já fechou, final do ano. Não é a janela principal lá fora, né? Lá fora é uma janela de ajuste. Isso não quer dizer que não possa ser contratado jogador caro ou qualquer tipo de jogador. Mas é uma situação de ajuste. E aí, talvez, você vai botar aí para o ano que vem, lá para agosto do ano que vem. O Flamengo ainda não sabe desses interesses do Lívia Pujo e a Madrid. Não sabe, não teve nada oficialmente. Pode acreditar, oficialmente não teve absolutamente nada. Agora, tem lá, vaza no jornal, vaza... Eu também não sou... Até a imprensa inglesa deu. Sim, eu também não... Eu não tenho porquê não acreditar, deixar de acreditar no jornalista inglês, na fonte do jornalista inglês. Eu acho que tem que acreditar e respeitar. Mas que não teve absolutamente nada até agora, pode ter certeza. E aí, eu acho que tem que acreditar. Obrigado. Obrigado.